Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe aqui mais uma vez. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, não é tanto sobre tecnologia, nem automação, mas é uma parada bem útil. Eu estou aqui em Muriqui, no Rio de Janeiro, na casa de descanso, vamos dizer assim, casa de praia da família, que como dá para ver ali é barra depósito, diga-se de passagem, aquelas coisas ali são todas minhas, depósitos dos meus trabalhos. E aqui também é o quarto, e a gente está com um problema que é esse aqui, o ventilador, ele está extremamente fraco, muito, muito fraco. Ele só fica nisso aí, ou seja, ele não está ventando nada. Então assim, eu vou tentar melhorar ele. Geralmente o problema que causa isso aí é o capacitor, mas não quer dizer que necessariamente vai ser sempre ele. Pode ser a parte do motor que está com problema, pode ser outras coisas, mas geralmente é o capacitor. Então, eu vou tentar resolver isso como eu não tenho capacitor aqui, mas eu tenho ali um monte de... Eu devo ter ali, em algum lugar, motor de portão eletrônico, que usa capacitor para dar partida, tá? E na questão de força também, é o capacitor que desempenha esse papel. Então assim, eu vou tentar acatar ali de algum motor, um capacitor de 12. Talvez para esse motor, o ideal seja o de 10, mas provavelmente ali eu acho que eu só vou ter o de 12. Nos motores ali que eu tenho, que são de meio cavalo. Beleza? Eu vou pegar ali um motor e vou mostrar para vocês. Bom, como eu disse, não repara a bagunça, porque a gente está dando uma ajeitada na casa, então trazendo as coisas do lugar. Achei o motor, motor de portão eletrônico, porém, para a minha surpresa, ele é de 30. Aqui, ó. 30 quando eu digo, é 30 microfares, é a capacidade, a capacitância dele, tá? Você não precisa entender muito disso para fazer esse tipo de serviço. Você só precisa entender que, geralmente, ventilador é entre 10 e 12. Pode ser que se eu colocasse de 30 aqui, o motor queime. Mas eu vou fazer um teste para ver o que vai acontecer, vou deixar ele um tempo ligado, ver se vai esquentar muito. Se esquentar, eu vou ter que tirar, né? Vou ver se eu acho ali um outro motor que tenha algum de 10 ou de 12. Ou vai ter que ficar do jeito que está. Mas vamos lá. O capacitor do ventilador, ou você vai encontrar ali, na base dele, onde ele é ligado à parte elétrica. Ou você vai encontrar ele aqui, no espelho. Depende da instalação que foi feita, você vai encontrar ou aqui ou ali. Mais uma vez, não repara, não. A casa está precisando de reforma, precisando de ser consertada. Mas, geralmente, é ali. Então, eu vou ali em cima primeiro, para a gente ver se está ali. Aqui, geralmente, esse copinho cai. Ele cai quando ela arranha, então eu botei aqui uma presilha de nylon. Eu vou tentar tirar sem cortar ela. Aqui o capacitor, aqui. E o capacitor de 10, está vendo? Está aqui, olha. Ele é o de 10. Então, se botar um de 30, pode ser um de zero. Mas, eu vou testar. Para ver o que vai acontecer. Ver se vai esquentar muito. Enfim. A nível de informação, o capacitor é ligado entre o giro horário. Tem dois fios, né? Um que faz ele girar horário e o outro que faz ele girar anti-horário. E, dependendo de qual você alimenta, o ventilador gira por horário ou anti-horário. O capacitor fica ligado entre esses dois fios, tá? Então, hora você vai alimentar um, para ele girar para um lado, e hora você vai alimentar o outro, para ele girar para o outro. Aqui, olha, que é o frente e o reverso. Aqui, esse capacitor está ligado no reverso e no frente. Por que eu sei que esse aqui é o frente e esse aqui é o reverso? Porque esse ventilador aqui, o botão que ele tem ali, o controle que ele tem, ele só gira para frente. A gente não tem opção de reverso. Então, está aqui, olha, a alimentação para o frente, o reverso fica solto, né? E a outra perna é o capacitor nele. Se ele tivesse reverso, em vez de alimentar aqui o frente, ele alimentar aqui e pronto, ele iria girar em anti-horário, beleza? É só isso, a lógica. Eu corto assim, eu coloco o capacitor no lugar. Eu não tenho certeza que vai funcionar, porque o meu capacitor é muito alto, mas o ideal é só ir comprar um de 10 ou, se você quiser dar uma ousada, comprar um de 12 e vai funcionar de boa. Pode ficar tranquilo. Dos detalhes que é bom salientar, hoje eu estou aqui com o capacitor na mão, arranquei ele do motor, fiz a ponta nele com um alicate de corte, tá? que o ideal é você desligar a luz para fazer isso, Porque, dependendo de como a instalação foi feita, mesmo que o ventilador não esteja ligado, pode ser a fase que esteja passando por ali. Então, assim, você vai tomar um choque, tá? Mesmo ele desligado. Depende de como a instalação foi feita. Se a instalação foi feita para quando você ligar, ele chavear, o fase, que é o correto, você pode encostar ali na parte do capacitor sem problema, que ele não vai te dar choque, tirando o fato de que ele vai estar carregado, né? Então, assim, quando você, esse aqui não, porque ele está desligado há muito tempo, mas aquele ali, como eu liguei o ventilador agora, ele vai estar carregado. Então, você também não pode nem encostar nos dois fios do capacitor que vai sair do ventilador, porque ele vai estar carregado. Ele vai te dar um choquinho. Não vai te matar, mas ele vai te dar um choque incômodo. Então, cuidado ali na hora de tirar, né? Mesmo você tendo desligado o relógio, o capacitor pode te dar um choque. Então, assim, cuidado na hora de tirar, corta o X do capacitor, isola, separa ele, aí liga o capacitor novo, isso tudo com o relógio desligado, tá? Que é o ideal. Bom, vamos lá. Estamos aqui. Aqui o capacitor novo. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó, para sobrar um pouquinho de fio. Para eu trabalhar. Eu não preciso me preocupar tanto aqui, porque eu soldei da última vez que eu fiz isso. Esse capacitor, se eu não me engano, ele já foi trocado. Mas, de qualquer forma, quem instalou esse ventilador fui eu. Então, ele foi soldado. Bom, o capacitor está aqui, ó. Evitar de encostar aqui nas pontas dele. Tá? Botar ele aqui na cama, jogar ele aqui na cama. E aqui o ideal para não tomar choque é você fazer com com ele desligado. Que aí você pode fazer a ponta na mão sem problema. Tá? Que aqui agora não tem perigo de 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 dar choque. Mas, como eu preciso da luz, eu uso esse alicate de bico aqui, ó, como como suporte para poder cortar. Também na hora de emendar eu vou usar ele. Eu poderia até usar a mão porque minha escada ela é isolada. Apesar dela ser de alumínio, ela é isolada. Então, eu posso usar a mão. Mas, não é o aconselhável não, tá? Bom, tá ligado. Eu posso fazer um teste já assim e ver se pelo fato do capacitor ser de 30 vai me causar problema. Provavelmente vai. Vamos ligar ele aqui. Eita! Já viu que ele olha só. Dá até um pouco de receio. porque o capacitor é muito forte e ele pode estourar o motor. Olha a força disso aí. Aí, eu até aconselho você verificar toda a parte de estrutural do ventilador porque ele vai ficar muito mais forte. Então, assim, ele pode soltar, né? eu quero ver aqui se ele esquentou muito. Não. Olha, você vê que ele está bem firme. Eu forço ele para baixo e ele não tem perigo de cair. O perigo mesmo é ele queimar. Como eu não tenho outro, eu só tenho um teste que é deixar ele ligado um tempo e ver o quanto ele vai esquentar. Porque ele é projetado para ele mesmo se refrigerar. mas ele não foi projetado para um capacitor tão alto, né? Então, assim, ele pode torrar. Ele pode esquentar tanto que os filamentos internos do motor vão derreter. Entende? Mas é isso. Se você tiver um capacitor de 10 ou de 12 nessa parte você já pode fechar sem problema. Tá? Eu vou deixar em teste aqui mais alguns minutos. e a gente volta aí para ver se ficou legal. É, pessoal. Não teve jeito. Ficou maravilhoso o vento. Mas o motor ele está sobrecarregando. Ainda mais sendo um motor velho ele vai arrebentar fácil, rápido, né? Então, assim, eu procurei ali mas eu não achei nenhum outro capacitor menor. Eu só tenho um motor. Achei um outro motor com outro capacitor de 30. só me resta aplicar uma solução aplicar uma meia solução, né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses capacitores em série, né? Para quem não conhece capacitor em série ele reduz a capacitância, né? Então, assim, são dois capacitores de 30 em série basicamente vai ser como se fosse um capacitor de 15. ainda é um pouco alto, tá? Mas é melhor do que 30. Eu estou reduzindo aí pela metade a potência aí do capacitor sobre o motor o que vai dar uma chance aí de sobrevida para o motor. Porque também do jeito que estava ele está sendo inútil, né? Manter aquele capacitor de 10 é inútil. Então, eu vou botar esse de 30 que eu vou deixar a conta aí como é que se faz é bem simples capacitor 1 versus capacitância do capacitor 1 versus capacitância do capacitor 2 dividido por capacitância do capacitor 1 mais capacitância do capacitor 2. Então, basicamente é 30 vezes 30 dividido por 30 mais 30 que dá 900 dividido por 60 que dá 15 ou seja, eu vou meter obter 15 microfares de capacitância com esses dois capacitores e vamos ver se isso resolve o problema. Aqui eu já corro o risco de ter uma carga já descarregou com isso eu tenho dois capacitores de 30 em série que vai me dar o equivalente a 15 microfares vamos ver como é que vai ficar é ainda está bem forte bem forte mesmo agora eu vou ver se ele vai esquentar demais que nem ele estava aí pegando fogo bom depois de deixar aí uns 15 minutos ele funcionando com os capacitores em série de 30 ele esquentou mas não tanto eu vou usar aquele esquema mesmo vou reduzir ali no dimmer e não vou deixar ele na potência máxima para ele esquentar um pouco menos e pelo menos eu tenho um ventilador funcional vou usar o ferro de solda mesmo assim para soldar mesmo sendo paliativo talvez eu resolva até amanhã compre um capacitor de 12 mas eu acho importante dar uma soldada vou usar o ferro da Dreamer que é o ferro que eu já fiz um review tem no canal vou deixar o link no card e aproveitando aqui a deixa me perguntaram que o ferro não estava ligando de primeira agora ele ligou mas as vezes o ferro não liga por causa da mistura de ar então as vezes você tem que dar uma girada aqui porque o ar ele entra por aqui para alimentar fazer a mistura de combustível oxigênio e a chama acender então as vezes você tem que dar uma regulada aqui e tal dar uma mexida para ela acender melhor e o ideal é você deixar o registro do gás aqui no meio e aí sim você acende tendo acendido você espera ele acender ele pegar bem esquentar um pouquinho aí sim você aumenta é rapidinho você já aumenta o gás e pronto ele já está na potência máxima beleza vamos soldar ali fazer a solda aqui nos pontos evitar de encostar segurar a solda pelo seu plástico vou botar só uma gotinha de solda mas para não soltar a emenda isso aqui eu vou ter que refazer não soltar e também não dar mau contato guardar o capacitor isso aqui vou botar uma nova fita aqui para poder segurar o copinho e pronto está resolvido no meu caso temporariamente mas para vocês colocando o capacitor certo vai resolver definitivamente beleza valeu fui só para vocês não não